O que é isso? É tiro? Não! Não! Quem é você? Qual é o seu objetivo? Lara Croft. Você vai ver hoje em Mistérios do Atacama. Jovem, tenta fazer churrasco em templo ancestral inca. Veja no que deu. Meu Deus, é um cocô de prata? Zigue-zague! Zigue-zague uma! Faz seu nome! Meu Deus, meu peru! O que? O que? Olha que bonita! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Arroz? Nem sabe se isso aqui é arroz? É arroz isso aqui? Chega! Use gordura para melhorar armas em acampamentos. Vai, Titi! Ó, 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 ó! Uhum! Meu Deus, tá coçando, tá coçando pra matar vagabundo! Desculpa, gente. Eu tô um pouco irritado, né? Eu tô brabo! Deixa eu pegar umas paradas aqui. Não, sem compromisso, tá ligado? Você tá no caminho certo, mulher. Taca o pai! Tapa, ué! É grande o lugar aqui, né? É! Tapa, ué! Tapa, ué! Tapa, ué! Você tá vendo? É o que eu tô falando pra vocês. É papaware porque você põe um papá. Ok! É óbvio que você não tem espaço, mulher. Olha, sabe? Porra! Eu tô escondido. Bosta! Run! Run, woman! Run for your life! Run! Run! Run, woman! Tá. É, ok. É, ok. Não, sabe? Eu só quis tentar ali, né? É... 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 Isso lembra um churrasco uma vez que eu fui. É... E aconteceu uma coisa engraçada no churrasco que foi o seguinte. É... Tinha dois adolescentes brigando, né? É... Essa... Né... Adolescente, né? Adolescente, né? Adolescente tem aquelas... Aquelas coisas de adolescente, né? Daí eles estavam discutindo. É... Porque eu vou te encher na porrada. Porque eu vou brigar com você. Porque... Eu sou muito valente. E... Sabe na formação de pomba assim? Que fica assim, ó. Criança quando briga faz assim, ó. Ô, mano! Ô, mano! Ô, mano! Tá ligado, mano? Eu sou... Eu sou muito mal, velho. Eu sou muito mal. Eu vou... Eu vou te bater, mano. Porque eu sou muito malvado. Daí as crianças ficavam discutindo assim, né? De um amigo meu chegou e falou assim, olha... Você tem sua razão. Você tem a sua razão. Você tem a sua razão. Mas eu tô armado. Acabou a discussão. Ok! Aqui, ó. Pra treinar uns kung fu. Soco, soco. Bate, bate. Soco, soco. Ó, o cocô de prata. Ó. Pessoal pegando ali, ó. Olha lá. O pessoal tá puto. Vou, vou, vou. Não, não. Não, não. Ajuda, ajuda, ajuda. Tira a distância, tira a distância. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Uxu! Saia de Pai Titi. Fui eu, certeza. Pai Titi. Nossa, eu podia ter matado geral ali, mano. Tá ligado? Era só ter ido no por sua vez, mano. Eu, assim, eu achei que tinha uma beirada ali. Achou errado, otário. Caralho, eu tentei fazer esse jump, antes não foi? Isso que é foda. Às vezes eu fico, tipo, falando, mano, o jogo deve tá bugations. Sabe? Indo as cais, assim. Aqui, ó. Aqui a gente tá ligado. Aqui, ó. Quando tem essa... Quando tem esse esperma branco aqui, ó. A gente sabe. Vou, 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 vou. Tá safe. Tá safe. Faça. Uh! Caralho! Toma esse Spider-Man, mano. Agora eu fiquei confuso. Vai na maciota. Vai na maciota. Vai na maciota pra não dar merda. Um jogo lindo da porra, mano. Parece que tem um templo lá embaixo. A gente tá com uma AK agora? Ah, é a mesma arma que desceu. Uns crânio aqui... É... Não tá legal isso aqui não, Goiás. Fechou. Tô? O velho. Não? Mas já meia, meu parceirinho. Que isso? Mano, passou facilmente um... Que isso, meu parceirinho? Ih, mano, tem o... Mano, eu vi umas caveirinhas passando aí, guys Eu não tô muito feliz com isso não, mano Tomar no cu, filha da puta Ó, tem os chumaracumbe aqui, ó Ó, uma carta Quem que quer ler uma hora dessa, mano? Serviu a fucking creature of evil Ah, que tal ler aqui, ó Olha só um capacete Da época do Por Sua Vez Tá, a gente já viu ali que vai rolar um... Opa, 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 opa Vai rolar um Por Sua Vez ali Vai pelo cantilho, vai pelo cantilho E agora... Boa Ó o cumbá... Isso, tira esse cara daí, mano O cara deve ser... Caralho, a gente vai ter, ó Pá! Mano, a gente vai ter o famoso silencia vagabundo, mano É a dozezinha Pega, pega munição tudo Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, mano, pega Pega ali, ó Tá ligado? Boa, boa É que realmente, né Munição você vai achar aí, né Em vez de tentar bater com um porrete na parada Vamos gastar munição, pira Tá que pariu, Lara Ó Não tá bom isso aqui, mano Eu tô... Sabe? Não vai dar bom isso aqui Eita, vagabundo O cara saiu da onde, mano? É, é, é Mano, eu me assustei Meu Deus do céu Chumbo, 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 chumbo Vamos, filhona Que pariu foda pra caralho Passar dessa porra, mano Mano, eu não tô nem usando as habilidades que eu ganhei Isso foi estranho Tá ligado? Isso foi estranho Claro Eita, cachorro Olha que bonita É, no caso, né Ó, aqui tinha uma explosãozinha, né Podia ter usado Nossa, que susto, mano Deus do céu Pula a fogueira Ai, ai, ai Ó lá Ó os meninos lá em cima Meu Deus do céu Vi tipo uma aparição atrás de mim, velho Tudo bem Meu Deus, vai trabalhar, Mr. T Inferno, bosta, cu Relaxa, relaxa Tá com o pai Tá com o pai Se for arqueiro, nós matamos todo mundo Que por so... Ixi, Maria Que porra vai acontecer agora Não, cara, eu tô vendo Tipo, eu tô assustado Vergonha de dar de gente assistindo Nuuu, nada não tem lábio, guys É, fechou no caso Na sua cara, né Temos, existe esperança Onde está a caixa? Que? Titi Vai, Titi Ih, ó lá Ela não tá feliz com você, menina Lara Relaxa, relaxa Tá em casa Tá em casa Vamo, 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 vamo Sem medo, sem medo, querida Sem medo Boa Ah, você vai tentar arrumar o cabelo, né Tentamos entrando, passamos aqui Essa mulher não cansa Beleza Ai, fofinho, cara O cara tá dando, tipo, sabe Uma coisa pra gente, tipo Claro que vai, querida Claro que vai Você é, sabe Você é brother da galera A gente vai, querida A gente vai, querida A gente vai, querida